O Ministério das Comunicações autorizou novos canais para 49 cidades, levando mais oferta de TV digital com qualidade para mais de 3,2 milhões de pessoas. As portarias com as liberações do serviço de retransmissão de televisão foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30 de setembro, ou seja, hoje. O Estado da Bahia lidera em número de cidades contempladas, com 22 localidades agora aptas a transmitir o sinal digital. Dessa forma, a medida beneficiará os mais de 1,3 milhão de moradores dos municípios de Livramento de Nossa Senhora, Riachão de Jacuípe, Bedeiros Neto, Teixeira de Freitas, Santa Luz, Remanso, Entre Rios, Poções, Correntina, Campo Formoso, Canavieiras, Brumado, Casa Nova, Conceição do Coité, Guanabi, Ipira, Iracé, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Senhor do Bofim e Serrinha. Já em Pernambuco, mais de 870 mil habitantes serão beneficiados com autorizações que alcançam as localidades como Palmares aqui do lado, Afogados da Engazeira, Fernando de Noronha, lá longe que só agota, Caruaru, no Agreste, Santa Cruz do Capibaribe também no Agreste, Goiânia na Mata Norte, Timbaúba, se eu não me engano é no Sertão, ou é na Zona da Mata, Floresta no Agreste, quer dizer, no Sertão, é no Agreste, Arco Verde na Mata, é região metropolitana, é, acho que é pesqueira no Agreste. Então tá aí, todas em Pernambuco essas cidades aí. Além disso, as cidades de Matriz, de Camaragibe, Alagoas, Itapipoca no Ceará, Carolina, Maranhão, Balsas do Maranhão, Pedras de Fogo, Patos, Pombal, Souza, Na Paraíba, Marachal, Cândido, Rondon, Paranaguá, no Paraná, Santo Cristo e Ibiruba, no Rio Grande do Sul, Aron, Aroio, Grande, também no Rio Grande do Sul, Trespasso, Rio Grande do Sul, 3 de Maio, no Rio Grande do Sul, Camacuã, no Rio Grande do Sul, e Camboriú, Santa Catarina também foram beneficiados, com mais variedade de conteúdo de TV digital. Então tá aí, vocês que são dessas cidades que eu acabei de citar, em Pernambuco, no Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraíba, Alagoas, também na Bahia, fique ligado aí, que vai ter mais canais de TV na sua região. Então sintoniza aí no seu aparelho de televisão, você que tem uma televisão fabricada antes de 2010, tem que comprar o conversor pra instalar aí na televisão de tubo, e você que tem televisão depois de 2010, fabricada depois de 2010, sintoniza aí sem conversor, que você vai conseguir os canais na sua televisão. Então tá aí as informações do Emicom, e eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais, e no nosso canal no YouTube, pra você ler, ver, curta, seguir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, arroba Fala Mais Online.